No prédio das Esportes, muita gente pediu para a gente fazer esse vídeo, de fazer o uso dessa máquina aqui, demonstrando todo o poder de disparo, o que ela faz, qual é a proposta dela. A gente já fez a demonstração técnica dela, em algum lugar aqui desse vídeo vai aparecer o link para o vídeo, para você assistir demonstração técnica do armamento, da HDR, lembrando também que tem a HDP. E a gente vai seguir com o vídeo agora, com essa arma de defesa residencial em ação. É isso aí. Nossa, estou invadindo um prédio aqui, rapaz. Parece que eu vou subir aqui no material, numa loja de material de construção. Aqui deve ter vários fios, vou dar uma invadida aqui, vou ver se eu consigo levar uns fios aqui, umas torneiras. Nossa, me dei bem. Nossa, eu acho que estou escutando barulho na porta, vou me preparar. Olha lá, pessoal, ali é o depósito dos caras, eu vou entrar lá, vou pegar um pouco de fio, para eu vender o final de semana, vou ver se eu consigo, aqui umas torneiras. Putz, é muita sorte, os caras estão com a porta aberta, meu. Deixa eu ver como é que está aqui. Vamos entrar bem na manha, que eu acho que vai ter fio aqui, rapaziada. Vou me dar bem. Pessoal, isso aqui é claro que foi uma encenação Pra vocês entenderem um pouco O uso Da Home Defense Da HDR, o Marex Ou Da HDP, o Marex Qual é o conceito de uma Home Defense Obviamente Não é confronto de arma de fogo Não é pra defesa pessoal E sim pra você fazer Uma medida De proteção, um movimento de proteção Preservando o local Pra espantar uma invasão, tá certo? Então, a gente Preferiu fazer um vídeo um pouco mais De ação Pra que vocês possam entender O conceito Desse excelente equipamento Que é o Marex E não esqueça Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Aquele like Fortalece Nosso canal Que aqui é o melhor conteúdo De esportes de ação Armas de pressão Airsoft É na Z Sports Valeu Até já pessoal Então tá aqui pessoal O HDR já Com algumas esferas De borracha A gente vai fazer alguns disparos O manequim aqui A gente tá numa distância De uns 7 metros O drywall é aquele que tá ali O manequim é esse que tá aqui embaixo A distância aqui Você pode contar pelos quadrados Cada quadrado tem Aproximadamente um metro Então a gente tá aqui A uns 7 metros É uma distância segura Pra gente fazer o disparo Né A gente sempre recomenda Que você ao fazer o uso Da HDR ou HDP Seja sempre Acima de 3 metros Tá Porque se também O seu oponente Tiver muito perto Você também não consegue Ter muita efetividade No uso Você perdeu A sua oportunidade De manter um espaço De segurança Beleza Então A gente vai fazer os disparos Agora Fizemos os disparos Aí 6 disparos Aqui no manequim Manequim bem duro Aqui a gente vai ver O estrago efetivo Que fez Com certeza Grandes hematomas Aqui Acontece A gente tá falando Aqui de 11 joules Aqui no Na peça Agora a gente vai Municiar de novo E a gente vai fazer Alguns disparos No drywall Então pessoal Agora Vocês podem ver Municiei O HDR Sempre com a parte De metal Não a porquinha A parte de metal Que tem a ranhura Sentido Gatilho Do armamento Assentei Travei Meu cilindro Já tá aqui dentro Vou perfurar Perfurou A arma está pressurizada Está pronta Em condições De Ok Agora a gente vai fazer Os disparos Na placa de drywall Distância 7 metros A gente vai Ver como é que vai Ser o impacto Mostra lá Então aqui A gente pode ver Que ela Passou com muita facilidade Na placa de drywall Com certeza Curaria até duas placas De repente Da drywall Fizemos aqui Os disparos de teste Então essa É a condição É o que esse armamento Se propõe Muito bom Muito bacana Então Tá feito pessoal É isso aí Tchau